Você vai ver a floração das nossas orquídeas Phalaenopsis. E aí, Altamir, beleza? Beleza! Tudo legal? Tudo legal! Vamos mostrar a floração das nossas orquídeas Phalaenopsis para a turma? Isso aí é! E como é que vai ser a metodologia, Altamir? Se for falar as perguntas, eu respondo. Altamir, essa orquídea Phalaenopsis aí deu oito hastes florais? Isso aí! Que loucura! Olha aí, e os botões vão continuar, né? Sim, mas antes de falar dela, nós vamos convidar os amigos para se inscrever no nosso canal e apertar o sininho, né? Se inscreve no nosso canal, aperte o sininho, deixe um comentário, ajude o canal a crescer, né? Isso aí! Dê um joinha! Você já está assistindo o vídeo e humildemente a gente pede para você ajudar o canal a crescer! Isso aí! Altamir, que espetáculo que está essa floração aí! Já está quanto tempo florido, Altamir? Ah, já está um mês, né? E vai ficar mais quanto tempo? Ah, mais um mês, né? Por aí! Um mês ou mais! É, dois meses por aí! Barbaridade! Deu oito hastes florais! Olha só! Vamos falar de algumas dicas para plantar a orquídea, Altamir? Sim! A orquídea nasce como? É, pela muda, né? A muda ali, ou se não a mudinha que vem do lado da estaquinha dela aqui, quando corta, pode tirar daqui para estar lá no vaso, né? Lá na frente a gente vai mostrar, porque tem uma que está dando muda, né? Sim! E ela é plantada na terra, Altamir? Não, é no substrato, né? Um substrato especial para plantar orquídeas! Isso aí! E essa aí está em um vaso de cerâmica, é isso? Está em um vaso de cerâmica e plantada no substrato dela, né? Certo! Agora outra pergunta, Altamir! Essas orquídeas vieram para cá saudáveis? Não, não! Ela estava lá no cantinho das orquídeas, né? Do OTI das orquídeas! E depois nós botamos elas aqui, né? Muita gente compra orquídea e depois que ela floresce, joga fora, está certo isso? Não! Nós, ela está, quando está quase feinha assim, nós trazemos ela para cá, cuidamos dela e botemos nos vasos, né? Certo! Olha aqui, gente! Eu quero mostrar para vocês aqui de pertinho, que ainda tem um monte de botões para abrir. Então vamos contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove assos florais! E todas elas floridas! E ali está a pérola, né Altamir? É, ali está a nossa pérola! A nossa mascote, mas para lá um pouquinho, ó! Está o tom! Olha lá! Então, planta em substrato especial. A orquídea gosta de sol ou de sombra? Não, tem que estar na sombra, né? Na sombra! Assim, num lugar clareado, né? Certo! Com boa luminosidade! Isso! Eu estou vendo que essa orquídea tem uma folhinha amarela, você vai tirar essa folhinha? Depois nós fizemos a limpeza nela, né? Tiremos fora, né? Tem que tirar sempre! Sempre! Então a orquídea não gosta de sol direto, a orquídea tem que plantar em substrato, pode plantar em vaso pequeno, em vaso grande, vaso de cerâmica, vaso plástico, até em saquinho na árvore, né? Pode plantar em saquinho na árvore! Sem problema! E essa é a orquídea Phalaenopsis. E todas elas estão florescidas, Altamir? Todas elas! Vou mostrar para a turma aí? Ó! Tem essa aqui! Certo! Ela já está meia feinha aqui, né? Certo! Mas está dando flor também, ó! Certo! Quanto tempo essas orquídeas já estão aí, Altamir? Ah, ela já vai fazer em dois anos, né? Dois anos! Poxa, e aqui estão... Então eu vou mostrar aqui de cima, ó! Está bem enraizada, né? Certo! Mas ela... Essas raízes velhas, depois você vai fazer uma limpeza? Sim! Depois a gente tira essas secas, né? Que tem uma seca no meio aqui, né? Tira e deixa aí verde, né? Certo! Vai fazer isso quando? Ah, quando terminar a florada agora, né? Quando terminar a florada! Então aqui tem uma rosa, né? Aqui tem uma amarela, que também está com dois pendões, né? Isso! Ou hastes florais, ou são pendões... Essa está num vasinho pequeno aí, ó! Aham! E está bonita! Certo! Vamos para lá um pouquinho? Aí, olha aqui essa aqui, Altamir! É! Ó! Essa aqui é o que está vindo... Onde dá para tirar as mudas também, né? Certo! Mas depois daqui ela dá uma mudinha! Essa aí vai florescer em quantas semanas? Ah! Daqui umas duas semanas que ela floresce, né? Está florescida! Isso! E elas estavam todas doentes? Todas doentes! Essa aqui ainda está, né? Com meio funga assim, né? Certo! Mas está dando botão! Certo! Já está melhorando, né? E essa aí? Ó! Essa aqui que dá para tirar a muda! Vai aqui, ó! Vou mostrar para a turma ali, ó! Ó! No broto dela, ela já deu essa haste aqui, ó! Sim! Na haste floral! Ó! Podia cortar aqui e fazer a muda dela, né? Certo! Ela já deu na mesma mudinha, ela já deu uma flor! Ou seja, no pendão, né? Isso! Poxa! Que linda a cor dela, Altamira! Olha aí! É muito bonita, né? E deu duas hastes florais! Sim! Muito saudáveis, né? Olha aí! Tem mais, Altamira? Tem! Tem essa aqui que está meia feinha, que está vindo bonita! Essa caiu com o vento, você não falou, né? Sim! É! Porque a gente estava mexendo aí, né? Certo! E caiu e quebrou as duas hastezinhas! Que dó! Mas olha a saúde dessa... Aí tem outra aqui, né? Está dentro de um vasinho aqui dentro também, né? Uhum! Ó! Uma amarela, está muito bonita! Uhum! Está abrindo de botão tudo! Que show, né? Aham! Que show! E como estão verdes bonitas, né? Sim! Que coisa mais linda! E olha essas aqui! Aqui tem outra, no vasinho pequeno, ó! Certo! Que a gente botou as duas amontoadas aqui, porque estava mexendo aqui para não quebrar, né? Para não quebrar, a gente botou uma masa amontoada aqui, né? Certo! Aí deixamos aqui, né? Certo! Enquanto eles acabaram de arrumar as coisas! Certo! E aqui tem outra que está vindo com outro caixão aqui também, né? Que vai dar! Uhum! Vai floreir tudo, né? Poxa, Altamira! Então ela não gosta de sol, precisa se plantar de substrato! E me diz uma coisa, Altamira! A rega, como é que você faz? Aqui eu estou neste vaso grande! Tem que molhar menos duas vezes por semana! Duas ou três vezes! É verdade que é importante que o substrato esteja sempre umedecido? Toda vida é umedecido! E você troca o substrato de vez em quando? Não, não! Não troca? Não troca! Olha só a largura das folhas dessa orquídea! E essas manchas? Nós vamos falar sobre elas? Isso aí é uma mancha? Sim, é uma manchinha! Passa o dedo, eu quero ver o que é isso! Ela sai, né? Isso aí é da adubação ou também? Adubação! Ó, também! É o segredo da adubação que você vai contar agora no final do vídeo, é isso? Isso aí é! Poxa vida! Eram todas as orquídeas que estavam mortiças, né? Estavam todas elas doentes, né? Certo! Aí nós botávamos lá no cantinho da OTI das orquídeas e daqui nós transferimos para cá, né? Certo! E a orquídea adoece? Ah, adoece, né? Pega fungo! Pega fungo! E várias coisas, né? Pega ácaro! Ácaro! Cochonia, né? Certo! Vai vindo! Vai vindo! Olha aí, ó! Que coisa mais linda! Olha aqui, ó! Vou mostrar de novo essa amarela! Todas elas estão com essas manchinhas aí nas folhas! Todas elas! Olha aqui, ó! Que coisa mais maravilhosa! Que coisa mais linda que estão essas orquídeas! Mais uma rosa, né? Mas a campeã de tudo é a branca, né? É a branca! Olha aqui, ó! E agora vamos falar de um segredo muito importante! Como é que você faz a adubação dessas orquídeas, Altamir? A adubação é com essa torta de mamona, né? Com a torta de mamona! Como é que você usa essa torta de mamona? Uso uma colher... Certo! Uma colher dessa no regador de água! Certo! É um litro, né? Ela é uma torta de mamona micronizada e diluível... Sim! Que você abre, é um pozinho que dilui, né? Olha aí, ó! Você usa uma colherzinha de sobremesa, um litro de água e rega! Que quantidade você bota aí? Um litro, meio litro? É! Menos, né? Certo! Menos que um litro, né? Menos que um litro! É! É só encharcar o vaso um pouco, né? Certo! Aí ela fica encharcadinha, o substrato fica encharcadinho e tá bom, né? Quantas vezes por mês? Uma vez por mês! Uma vez por mês! Isso! E além da torta de mamona micronizada e diluível, você faz pulverização com alguma outra coisa? Aí eu uso esse aqui, né? É o Mamona NG, Mamona Nova Geração, que é a torta de mamona micronizada e concentrada em pó, mais sete rochas, que também é um pó, só que esse você não usa na água das regas! Não! Ó, é um pozinho, né? Que quantidade você usa aí? Uma colher de chá... Certo! Na... Num litro de água também, só que aí eu boto num pulverizador, né? E pulveriza quantas vezes por mês? Uma vez por mês também! Por isso dessas manchinhas nas folhas? Essa é a manchinha que aguenta a florada e fica assim, essa aí manchinha, né? Uma vez por mês! Uma vez por mês! Por isso essas orquídeas estão tão lindas e tão bonitas desse jeito aí! E elas estavam bem doentes, Altamira? Estavam bem doentes! Quem quiser comprar o kit Mamonas do Jardineiro Amador? Tem que entrar no nosso site ou se não, no nosso WhatsApp, né? Loja online www.jardineiramador.com.br ou pelo WhatsApp 47996520019 E tem o frete grátis, né? Frete grátis pra todo o Brasil! Isso aí! É fácil cultivar orquídeas, Altamira? Sim, é fácil, né? Não é... Requer só cuidado, elas gostam... Só gosto de cuidado e amor, né? Amor! Amor! E carinho com elas, né? É verdade que funciona? Funciona! Pessoal, eu vou contar um segredo pra vocês, Altamira, bate papo com essas orquídeas, elogia elas, passa aí, como elas estão lindas, como elas estão bonitas! E as outras vão ficar mais saudáveis ainda? Vai ficar saudável, vão melhorar tudo! E quando é que retira a muda, Altamira? Quando acaba a florada, né? Aí retira a muda! Aí pode tirar, vem com a tesourinha, tira a mudinha aqui, e bota no substrato! E corta esses pendões também, essas hastes florais? Sim, aí a gente tira aqui pra ela dar a brotação de novo, né? Só vamos mostrar aqui, ali tem uma, né, Altamira, que você cortou? Aqui foi uma que foi cortada, ó, aqui, ó! Cortei aqui e ela já deu a flor aqui! Certo! É verdade que as orquídeas chegam a florescer duas vezes por ano? Duas vezes por ano! Poxa, que maravilha! Ela dá o primeiro, a florada dela mesmo, e depois quando a gente corta aqui, ela dá a outra florada! E você tá me dizendo que a orquídea não gosta de ar-condicionado, né? Não, tá! Então, ambiente externo, em lugar bem iluminado, protegido do sol direto! Sim! E quando elas adoecem, o que que você usa? Quando ela adoece muito, eu uso óleo de nem com enxofre, né? Que quantidade? Uma tampinha, duas ml daquela, da tampinha dela, no pulverizador também, né? Bom, pessoal, então nós temos um kit mamonas, o kit inseticidas e um kit pra plantar orquídeas, que vem tudo, né? Vem tudo também! Vem tudo! Vem o inseticida, vem o adubo, vem as ferramentas pra jardinagem, os equipamentos pra jardinagem, tudo que você precisa pra plantar orquídea, a gente tem no kit Orquídeas do Jardineiro Amador, que você pode comprar na nossa loja online. Gente, ficou muito legal essa sua plantação, esse seu cultivo de orquídeas, né? Quantas orquídeas você tem, Altami? Ah, tem várias, né? Nem sei quantas tem! Tem mais de 100? Tem, tem mais ou menos! E aqui são as que ficaram saudáveis, curadas e vieram pra cá! Isso! Muito legal! Parabéns, Altami! A Dona Santa ajuda também, né? Sim! A Dona Santa também dá uma mão! Então, pessoal, não se esqueçam, quem quiser aprender Jardinagem Amadora de forma... Apertar o sininho! Apertar o sininho, dar um like, você está assistindo aí, ajuda a gente! Isso aí! Se inscrever no nosso canal! Isso aí também! Curtir, comentar e compartilhar! Isso aí! E quem quiser comprar os nossos produtos, não é obrigado, www.jardineiramador.com.br Ou pelo WhatsApp 47996520019 com frete... Grátis! Para todo o... Brasil inteiro! Valeu, pessoal! E aí, Altami? Beleza? Obrigado! Pessoal, deixa um comentário aí! Deixa um alô pra Pérola, né? Ela está com preguiça hoje que está chovendo! Nossa mascote! Obrigado, Altami! E aí, Altami!